No primeiro gol, Galiano cruzou, o zagueiro Célio Lúcio rebateu mal e a bola sobrou para Basílio, que acertou um belo voleio. No segundo, sobrou sorte para o Palmeiras e muito azar para o goleiro Wilson Júnior. Na cobrança de falta de Neném, a bola bateu na trave, voltou, bateu nas costas do goleiro e entrou. Com a vitória, o Verdão garantiu a classificação antecipada para a terceira fase do Paulistão. E melhor do que isso, fez as pazes com a torcida, depois de tomar duas goleadas.